Deixa eu perguntar, tem Planeta Madureira hoje? Tem, tem, tem. Então vamos de Planeta Madureira, vai. No 3 em 1, Planeta Madureira. Vamos lá, Maduro. Não, até hoje, o Planeta Madureira é a contribuição de um amigo ou amiga, não sei, porque apagaram. Eu até quero agradecer a colaboração e são bem-vindas as colaborações de vocês. Porque eu ia falar até de uma fábrica de Viagra que estão analisando, parece que é a fumaça da fábrica de Viagra. Estava provocando ereção dos homens em volta do estabelecimento industrial. Mas eu vou falar na semana que vem. Eu vou falar essa colaboração de um amigo ou amiga nossa, não sei, é verdade. Todo mundo agora para fora da fábrica de Viagra ficar cheirando fumaça de Viagra. O preço do aluguel lá em volta, perto subiu. Mas esse caso é o seguinte, um homem foi preso na Índia por meias fedorentas em ônibus. A polícia da Índia prendeu um homem com as meias que provocaram fedorentas, evidente, provocaram uma briga entre ele e outros passageiros. Segundo a BBC, prestaram queixa contra Pracash Kumar, de 27 anos, por causa das suas meias fedorentas. Pracash Kumar, alô Pracash, eu sei que escuta o nosso programa na Índia. Pracash Kumar, 27 anos, é o nome do elemento. O incidente ocorreu numa viagem de ônibus entre Nova Delhi, capital do país, que resolveu, uma viagem em direção à capital do país, ele resolveu tirar o sapato e a meia. E ficou uma coisa insuportável, pediram que eles colocassem as meias numa sacola e jogassem fora. E ele se recusou. Aí começou um barraco entre os passageiros, que forçaram então o motorista a parar em uma delegacia no estado de Imbachal, Pradesh, no norte da Índia. Prestaram queixas e foram todos aos costumes, como gosta do Carlos Zaro. Isso saiu no Indus Sun Times. Obrigado ao nosso ouvinte, ao nosso ouvinta, como diria Dilma Rousseff, pela colaboração. Mandem outras, mandem outras, porque essa foi muito boa. Pelo amor de Deus. Como são suas meias, André? Senhores, não tirem o sapato no estúdio. Não tirem o sapato no estúdio. Eu acho que num lugar público, é assim que eu me comporto. Num lugar público, avião, aliás, é onde é mais frequente, avião, ônibus, tirou o sapato, cadeia.